Salve, salve para os meus inscritos aí, os inscritos mais bonitos da galera Os inscritos mais bonitos do YouTube são os inscritos do canal do Paulo Lopes Que dia foi isso? Que dia foi isso? Galera, mais uma vez estou aqui para mandar um salve para a rapaziada aí Eu fiquei devendo aí nos outros vídeos aí, então vamos lá para o salve, ó Lista na mão, se ele está doido Então vamos lá, hein Vamos começar aqui com o Wesley, novamente um salve para o Wesley, para o Lucas e o Thiago Fizeram um vídeo, fizeram um vídeo agradecendo aí a propaganda que eu fiz para ele E eu vou usar o vídeo deles aqui no vídeo do Paulo Lopes, beleza? Joia? Salve, Paulo! Vamos aqui para agradecer pelo salve que você deu lá no vídeo lá Estou aqui, Wesley, Lucas e o Thiago, a galera da Servilocação Obrigado por estar divulgando o nosso serviço aí E esperamos encontrar você de novo pelas estrelas Tchau, obrigado! Então vamos lá Um abraço especialzão para o meu amigo Jefinho, lá da cidade de Mundo Novo O Jefinho, além de se inscrever no canal do Paulo Lopes Ainda conseguiu uns dois ou três inscritos O cara é bom, o cara é parceiro Beleza, Jefinho? Um abração Irmãozinho de coração, muito obrigado pela sua inscrição E pelos inscritos que você conseguiu para nós Beleza? Continuando O Robinho, lá da Emec, meu parceiro O Ederson E aí, Ederson? Um abraço para você, meu querido Um abraço especial para você Ederson, lá da cidade de Miracatu Não sei onde é Os inscritos aí que souberam e quiserem falar A cidade de Miracatu fica perto da cidade de... Um exemplo, tá bom? Beleza, continuando aqui Samuel, Samuel, Samuel lá de Goiás Samuel, cabeça lá também de Goiás Eles puxam lá o tal do palito doce, né? É a cana de açúcar para fazer o álcool, para fazer açúcar Tem mais salve, galera Pera aí Marcelo Miranda Esse eu não posso esquecer, não Aí é parceiro até embaixo d'água Você não está entendendo O cara dá uma moral para a gente Pede outros youtubers aí Que tem potencial maior que o nosso Para se inscrever Os caras vão lá e se inscrevem Ainda comenta Ainda dá moral para nós ainda Faz vídeo e ainda bota a foto da gente lá No tal do Barba Jogo da Barba lá Não deu tempo para me fazer também Para participar Mas eu aderi à campanha, beleza? Só lembrando que o ano que vem Se quiser me convidar aí, galera Estamos aí, tá? Alex Gil Um abração, Alex Gil Alex Gil também é um É um inscrito fiel aí Que está sempre dando uma compartilhada aí E comentando os nossos vídeos Jair Rodrigues Jairzão Muito obrigado novamente Um salve especial para você E é isso aí, galera A bateria está descarregando Eu vou dar uma aceleradazinha aqui Para mostrar para vocês Aonde é que vai ser o meu mergulho Em comemoração Aos 500 inscritos A bateria está descarregando É nóis Vai ser aqui, ó Vou mergulhar com a GoPro Vou fazer umas imagens Lá embaixo da água Você não está entendendo não, né? Você não é sujeira não É lodo, ó Parece aí Esse aqui é o nosso agarro, hein? É o amigo Dedé Esse é o carro Quando eu enterar 500 inscritos Eu vou dar um mergulho aí dentro Dessa caixa d'água Em comemoração Se Deus quiser E falta só uns 70, gente Rapidão vai Vai bater essa meta aí Quem crê em Deus Deus é o maior Glória a Deus Glória a Deus Amém, amém Você é meu amigo Dedé Ele faz tudo aqui também, ó Lanterna, pinta Faz tudo aqui O homem é mil e uma utilidade Então, galera Um abração pra vocês aí E... Sabadão Na parte da tarde Já tem vídeo novo lá no YouTube Um beijo Um abraço a todos Fiquem com Deus E aí, rapaziada Nós vamos botar a nossa tela ali Porque o produto que a gente vai estar carregando aí É o pó de pedra Vamos sair agora na rodovia do contorno aqui Na BR-101 Então, pra não ter problemas com fiscalização Entendeu? Com a Guarda Rodoviária Federal A gente coloca a lona ali Pra ficar tudo chique e bacanizado E não ficar voando também pó de pedra Nos olhos dos pés de breque Vamos lá? Vamos lá Aô, gaúcho Chega aí, macho velho Gaúcho, gaúcho Gaúcho bagual Olha o do gaúcho lá também Olha lá embaixo Olha o do gaúcho aqui também Fala, gaúcho Eu amo É amor! E aí, galera! Esse aqui é o Juninho Capixaba, é o inscrito do canal do Paulo Lopes, esse aqui é o Wagner. Só falar para o Wagner, o Wagner apareceu no último vídeo ali. Esse carro aqui colou na traseira do meu, piscou o farol, só que o Bob Esponja tem velocidade liderada e esse aqui não tem, esse aqui é padrão. Aí acelerei um pouquinho, o Wagner apareceu lá no vídeo, piscou o farol, compartilhou, entendeu? É isso aí galera, um abraço a todos aí. Juninho, Juninho, Capixaba e o meu amigo Wagner. Não é o Wagner do Paulo aí galera, fortalece o canal do Paulo. Fortalece, pega, compartilha. É a galera do chapéuzinho quebrado? Chapéuzinho virado, ó. Seu chapelão, gostou vai? Seja de pano, seja de pano. Valeu, rapaziada. Vamos, General. Achou. É, 30 mil quilos galera, 30 mil quilos de pó, de peça. Tô entendendo. Vamos lá então, Henrique. Faltou aqui. Não precisa não. Faltou aqui. Agora galera, eu vou mostrar aqui agora o equipamento do rapaz. O rapaz. Ele é meio, meio, meio. O bicho é meio da pá virado, sai dela. Aí, ó. Olha o traje do cara. Ô, gaúcho. É de alumínio, ó. Bacana. Entendeu? Porra, no final de semana aí, o Paulo Lopes aí podia comprar uma palhinha de aço aqui. Dá uma moral, hein Paulo. Você vai fazer isso? Não tem como fazer. Vocês viram lá dentro? Lá dentro é lama. É pó de pedra. Lá na usina nós descarregos. É pó de cimento. Tá, beleza. Eu não sei como andar bonitinho. Pelo menos aqui a gente anda. Ó. Aê, garoto. Tá aí, ó. Brilhando. É o Paulo Lopes e o índio, amigo da estrada. Aqui na quinta região, aqui da Grande Vitória. Quem é que tá tirando a minha festa aqui? Quem é o atrevido que tá dando tiro aqui na minha festa? Sou eu, por quê? É, o índio velho tem história, galera. O índio velho tem história pra contada. Eu, por quê? 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 Tchau, tchau.